Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Um país que tem 8.500 quilômetros de costa, como que o senhor vê a possibilidade de aproveitar a energia que vem do mar? A energia do mar pode ser retirada de vários movimentos da água do mar. Um dos movimentos são as ondas, essas ondas superficiais que nós vemos chegando na praia. Então em regiões onde a ondulação é bastante grande, ou seja, a altura das ondas é grande, são regiões que tem potencial para aproveitamento da energia das ondas. E outra forma de aproveitamento de energia é das correntes. Quer dizer, a água se move como o vento, só que no interior do oceano o vento marinho é chamado de corrente marinha, tá certo? São movimentos da água do mar. E aí, como há essas estações que aproveitam a energia dos ventos, não é? Essa energia eólica, esses grandes sistemas com paz, etc. Seria um sistema similar, só que submerso para aproveitar o deslocamento da água do mar causado pelas correntes marinhas. Mas aí é offshore? Não, pode ser em regiões costeiras. Eu tenho um aluno que está concluindo o mestrado agora, ele está fazendo um levantamento do potencial, ou seja, se há possibilidade de aproveitamento de energia, tanto das ondas quanto das correntes, na região norte do estado de São Paulo, na costa norte do estado de São Paulo, na região em torno da ilha de São Sebastião e no canal de São Sebastião. Então é uma região bem costeira e ele deve terminar, é uma dissertação de mestrado que eu estou orientando, ele deve terminar no máximo mais um ano. Está fazendo um levantamento do potencial, porque existem valores mínimos de intensidade da corrente, de altura das ondas, que tornam possível o aproveitamento da energia do oceano, através desses dois processos. Além de um valor mínimo para a altura da onda e intensidade das correntes, é necessário que os fenômenos tenham uma certa estabilidade, ou seja, que eles se repitam com o tempo com bastante frequência. Então o potencial, o levantamento do potencial, procura estudar isso, esses dois indicadores, ou seja, a intensidade da corrente e altura das ondas e a duração, se os fenômenos são estáveis ou não no tempo. Legenda Adriana Zanotto